Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estava passando em frente a esse banco aqui e me lembrei de um direito para poder falar para vocês. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas se já aconteceu, procure logo seus direitos. Se isso ainda não aconteceu com você, não permita que isso aconteça. É o seguinte, imagine você que esteja tentando encerrar sua conta e simplesmente o funcionário do banco diz para você o seguinte, você só deve encerrar sua conta somente na agência onde você abriu. Me diz uma coisa, você simplesmente vai concordar com ele, beleza, tá bom, obrigado, vai virar as costas e vai lá na sua agência encerrar sua conta ou você simplesmente vai chegar para ele e vai falar o seguinte, eu conheço os meus direitos. Agora imagine você, fora da sua agência, você que já mudou de cidade, mudou de estado, você tendo que pegar um carro, um ônibus, até mesmo um avião, simplesmente para encerrar sua conta onde você não quer ter mais. Já parou para imaginar essa situação? Ah, e tem outra, eu não vou estar falando só sobre esse direito sobre encerrar a conta não. Eu vou estar falando sobre muitas informações que banco nenhum vai te falar, nem esse aqui e simplesmente qualquer outro banco, porque quanto menos informação você ficar sabendo, mais dinheiro entra no bolso deles. Então, deixe aqui nos comentários enquanto roda a vinheta, qual é para você, na sua opinião, qual é o melhor banco e qual é o pior banco. Fala galera, para você que ainda não me conhece, eu sou o Matheus Lemos, tá? Se você quiser ficar bem informado, conhecer direitos, toda semana, geralmente às 7 horas da noite, é muito simples, é só você clicar nesse botão que se inscrever, tá? E passar a conhecer melhor os seus direitos, passar a ser bem informado e melhor, não deixar ninguém te passar para trás, tá? Então, é importante também você ativar o sininho, tá? Para estar recebendo as notificações toda vez que sair vídeo novo, tá? Então, para você que já é inscrito, tá? É só você deixar aquele joinha, se você ficar com alguma dúvida, vai lá, deixa a sua pergunta lá nos comentários, que com certeza eu vou te responder. Então, seja muito bem-vindo aqui ao canal, para você ser bem informado e conhecer melhor os seus direitos. A melhor maneira de você encerrar a sua conta é você ir até a agência, tá? Solicitando formalmente por escrito lá no banco. Tá? Como é que a gente faz isso? Tá? Quando você for lá no banco, eles vão te dar uma solicitação de encerramento de conta, que é esse requerimento que vai servir como base e de comprovante que você solicitou o encerramento da sua conta. É muito importante você ficar atento no seguinte, depois que você vai até a agência solicitar formalmente o encerramento da conta, e você precisa acompanhar o seguinte prazo, tá? O banco tem até 30 dias, tá? Para encerrar a sua conta. Então, é bom você guardar, tá? Esse requerimento que você vai até a agência para poder encerrar a sua conta. É com esse requerimento que você vai acompanhar, tá? A data do encerramento da conta. Agora, fica atento a essa informação, tá? Não aceite que nenhum funcionário do banco chegue para você e fale o seguinte, você só pode encerrar a sua conta somente na agência onde você abriu, tá? Você tem o direito de encerrar a sua conta em qualquer agência, tá? Seja desse banco, seja de qualquer outro banco, enfim, você tem esse direito. Você não é obrigado a encerrar a sua conta lá na agência onde você abriu. Então, aonde você quer que esteja, tá? Procure uma agência do seu banco e pode encerrar sem problema nenhum. É importante também, quando você for solicitar o encerramento da sua conta, o banco tem que te dar um formulário, tá? Um comprovante que eles estão encerrando a sua conta. Não aceite simplesmente que o funcionário do banco, seja ele qual for, chegue para você e fale o seguinte, já está encerrado, beleza, pode ir. Não. No momento da solicitação do encerramento, eles têm que te dar um formulário próprio, dizendo as condições que você solicitou o encerramento da sua conta. Então, você tem que pegar esse documento, assinar e principalmente datar esse documento, tá? E solicitar uma cópia para você. E é importante também que após a sua solicitação de encerramento, o banco tem que cessar a cobrança de tarifa e manutenção da sua conta. Então, fique atento a isso aí. E para provar que você pode e deve fazer o encerramento da sua conta em qualquer agência, eu fiz um teste, tá? E se você quiser saber como é que eu fiz esse teste e comprovando que realmente você pode fazer esse encerramento, vai aqui na descrição do vídeo, que eu deixei um link. E esse vídeo está lá na minha página, lá no Facebook, tá? E aí esse link você pode acessar esse vídeo com esse teste comprovando que você pode e deve fazer o encerramento em qualquer agência aí do seu banco. É importante também você saber o seguinte, tá? Se você deixar a sua conta sem movimentar ou retirar todo o seu dinheiro, isso não vai fazer com que a sua conta seja encerrada. Para você encerrar a sua conta, você vai ter que ir lá até a agência, solicitar formalmente, tá? Para que seja feito o encerramento da sua conta. Então, fique atento a isso aí. Você deve estar pensando aí, né? E se você for até a agência para poder encerrar e o funcionário do banco dizer para você o seguinte, você não pode encerrar. E aí, Matheus? O que fazer? Bom, você vai dizer para ele o seguinte, chama o teu superior. Se ele falar assim, eu já sou superior, né? Você vai falar o seguinte para ele, Então, fale o seguinte, me dá o livro de reclamações do PROCON. Espera ele pegar e na hora que ele pegar, resiste toda a sua reclamação, tá? Incluindo o nome dele também, se tiver matrícula, melhor ainda. Então, depois que você fizer toda a sua reclamação, destaque e leve até o PROCON para registrar a sua reclamação. Ah, e é importante também, você tem que ter isso em mente, tá? É muito melhor você ir no PROCON, fazer essa reclamação, do que simplesmente você ter que gastar dinheiro com ônibus, com carro, com até mesmo avião, para ir até a sua agência, principalmente para você que já mudou de cidade, mudou de estado, para poder fazer o encerramento aí. Então, fique atento a isso aí. Pessoal, eu vou estar deixando algumas informações e alguns detalhes aqui na descrição do vídeo, que com certeza vão ajudar você. Tá? E não permitam que funcionário de banco nenhum, seja desse banco, seja de qualquer outro banco, passe vocês para trás, engane vocês, tá? Para isso, esse canal está aqui, esse canal vai ajudar você. Eu vou estar deixando esses dois vídeos aqui, que com certeza vão ajudar você também no seu dia a dia. Galera, porque a sua maior defesa é sempre a informação. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho